Como um importante canal de comunicação entre o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, seus registrados e a sociedade, a ouvidoria do CRARJ está disponível através de atendimento telefônico, atendimento pessoal e pelo e-mail ouvidoria.cra-rj.org.br. O serviço está sob o comando do ex-presidente do CRARJ, a Administradora Abílio Tomás de Freitas, e tem como principal objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de atendimento, prestação de serviços e na defesa das categorias que atuam na área da administração. CRARJ. Administração é para administrador.